E aí galera, eu sou o Marindal, saio prudenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho top, um videozinho de X1 que eu joguei com o pessoal lá na outra plataforma, em live. Então foi no dia do meu aniversário e quem ganhasse de mim no X1 iria ganhar VIP lá. Então o pessoal estava bem motivado pra ganhar de mim, deu bastante trabalho. Teve gente que ganhou, embora a grande maioria do X1 eu consegui vencer, tá? Então eu separei os melhores momentos aí pra vocês, espero que vocês gostem. E é isso, tá? Bora lá pro vídeo. Ó, eu contra o Mundial primeiro. Dois minutos pra análise? Ah, para! Em dois minutos eu nem abri a vila ainda. Eu tenho que bater o olho, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar. Tira essa ideia aí, por favor. Tá tumultuando aqui, ó, o chat. Ele tá tumultuando. Ah, foi. Ah, pera aí, eu comecei a analisar agora. Ó, dó pra mim aí. Pode ser drag batman esse aqui. Esse aqui entra, eu vou pegar o CV, acho que com Rain e Golinha de Gelo. E um Super Goblin. Heroína na lateral, vou pegar essa área. O Rei nipa essa lateral aqui e o Spamu Drag aqui. Depois o Balãozão junto, bate por essa lateral. Ah, eu vou tacar, Gê. Vamos que vamos. Ah, esqueci do Super Goblin. Ótimo. Já fiz merda, Gê. Como é que eu esqueci do Super Goblin, mano? Também que eu levei dois Servos. Ah, meu Deus. O Servo não afunilou. Acho que a Rainha entra aqui. Meu Deus. Mano, bissegui. E aí E aí E aí E aí Ah, meu Deus, errei o gelo No assimilador No bis Mas é PT, já Muito gelo, velho Aí Será que ele deu PT? Não, não vou perder o propósito, não Eu quero dar PT, velho É minha honra que está em jogo Agora eu estou com dois gelos Aí deu PT Ó, ganhei Ganhei Eu vou contra o Joca, é verdade? Ah, eu vou contra o Joca, mano, o mestre Vamos ver Pô, tenso, mano Aí eu vou contra a Katniss Ah, esse lealte aqui eu conheço Esse lealte aqui Ah, meu Deus Esse lealte é do Penta, mano Meu Deus Voltou o lealte mais no nível extremo que existe Pera, esse aqui eu tenho que pensar um pouco mais Esse lealte é do Penta, mano Poderia Poderia ir de troco nele, né Mas acho que é É muita audácia Tô pensando Calma, pera Acho que eu vou de Super Bruxa nesse lealte Pego a TI Tô com a Super Bruxa ali Bom, existe uma boa chance De dar uma doença, né Três Super QM Eu preciso Eu acho que eu vou de Super Bruxa nesse lealte Rei Barraca cedo Barraca cedo Nas doze O rei, a Super Bruxa entra Eu vou de Super Bruxa nessa vila, mano Deixa eu só recuperar aqui É porque esse lealte é do Penta E quando a gente perdeu pro Penta Eu montei o lealte Eu taquei bastante Ele desape o Lalo E é chato Demais, véi Pra fechar ele desape o Lalo Eu conheço esse lealte Posso ter pegado Se tem muito no Arden Walk Mas acho que vai ser muito extenso Muito extenso Ela tá atacando já? Não sei se ela tá atacando Cadê o meu desafio? Olha, deu uma estrela, véi Aí, ganhamos Quer dizer Eu tenho que fazer, pelo menos, né É, eu vou pra duas Confia, véi Isso aqui é muito cálculo aqui Um, dois, três, quatro Um Vai lá, Super Bruxa Boa Tem que soltar a barraca cedo aqui Pra ir afunilando já Ó, 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 Arden Ó, Arden Acorda pra vida, véi Meu Deus Olha só onde tá esse QM Meu Deus do céu O que tá acontecendo com o Clash of Clans, hein? Ah, meu Deus O rei tá entrando Que isso, mano Olha que sendo as fortes extremas Não era pra acontecer isso daí Não era pra eu reentrar, mano Ah, deu merda já Ainda bem que eu Sou o mestre do improviso aqui Olha só que doença Que tá dando, véi Meu Deus Bom, ainda bem que ela Deu uma estrela, hein? Então eu tô safe O que aconteceu aqui, hein? Não sei o que aconteceu aqui Mas não deu muito certo O que eu queria fazer Mas ganhamos Não, é Deu tudo errado, mano O rei era pra ter rodado E a E a bruxa foi pra esquerda Ó, só é heroína Cálculo Ó Ia fechar de boa, mano Se o rei roda aqui, ó Ó, talvez ainda seja PT Existe uma chance, né? Eu sei o que pode acontecer No Clash of Clans O que é isso aqui, mano? Ó Meu Deus Que isso, mano? Como é que eu consegui pegar Só a TI ali no meio, hein? Não sei, mano Me tem, velho Ih, vai ser PT ainda Eu acho, mano Não digo nada, velho Não digo nada, velho Meu Deus Acho que vai ser PT isso aqui É PT, velho É muito conhecimento De Clash of Clans Olha o mago batendo lá na água Lá em cima Ó lá, ó lá, ó lá, ó Pegou PT, velho Ah, não acredito, mano É muito skill Vai, mago Ali, ó Voltar, voltar Vai, mago Isso, isso, velho Isso, mago Aê, mago PT Meu, PT monstro, velho É muito conhecimento Peraí Ah, o Joka Mandou já Ó, contra o Joka Eu vou ter que usar o Meu melhor layout Esse aqui, ó Vamos ver O layout do Joka aqui Ah, meu Deus O Joka tá com o meu layout de farm Que isso? O que o Joka Ah, meu Deus Mas o Joka tá muito louco O que eu vou fazer isso aqui? Ele tá tão confiante Que ele vai PTzar Que botou o layout de farm Isso sim que é Que é um player de alto nível Ah, eu vou pegar Ah, não sei, mano Eu vou fazer qualquer coisa aqui Eu buguei, velho Bom, bora ver, mano O que vai acontecer aqui Ah, e agora? Como é que eu pego esse disseminador, mano? Não sei, mano Eu vou pegar esse aqui, ó Cálculo Ah, meu Deus Esqueci de soltar o guardião primeiro, né? O layout é muito monstro Até acabou me confundindo aqui Será que eu consigo jogar sem ativar o CV? Opa Mitei É que aparelho da feio isso aqui, velho Não digo nada, velho Nunca sabe o que pode acontecer no Crash of Clans Ó, 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 ó Ó a merda, velho Meu Deus Deu Deu uma doença já O ataque já começou errado já Vai lá, ó, ó Ah, meu Deus Agora que ia bater na Eric Eu soltei Fiz uma no B Segui Soltar quatro balões ali, mano Porque eu sou louco Ó, olha O rei Tancando a síngua Essa é uma tática muito conhecida no cenário Ó, e eu vou quebrar o muro Lá no meio, olha lá Essa quebra de muro na águia Percebo que é muito conhecimento O que que eu vou fazer agora, mano? Não sei, mano Vamos decidir agora E pense nessa parte Nessa possibilidade Nossa, que doença que deu aqui Vai ser fail time isso aqui, velho Quer ver? É fail time já, eu acho Ó A tinta na rainha Não tenho moedas Se eu doar mais 50 bits Posso participar? Ah, eu não sei, Jonathan Tem que ver com a Gabi aí É fail time, velho Não, eu acho que Eu acho que dá tempo sim É, era um 10 né, Gabi Ó, fechei, mano Foi difícil Deixa eu ver o ataque do Joka Ó, o Joka Deu uma estrela aqui Ó O que que o Joka fez aqui? Ó, que golem Ó lá, ó lá Ó Ah Deu errado ali A rainha rodou, velho Ó, como é que ele deu uma estrela ainda? Ah, ele tava sem heroína Foi isso Faltou heroína aqui Até heroína finalizava Né? Ele tava sem heroína, velho É, foi um walk golem Ele fez ali Ah, eu disse ideia Pera Essa ideia eu tenho que usar Um lealti muito conhecido No cenário aqui Deixa eu ver Quanto, quanto essa ideia, velho O que que eu vou colocar? É, eu disse ideia Tem que tomar cuidado Porque Ele é monstro Vou botar esse aqui, velho Vamos ver se ele manja mesmo Ah, meu Deus Essa ideia é outro? Ah Não acredito nessa ideia Tu botou esse lealti Não, tô zoando Não conheço aqui, não Tô pensando Esse aqui também cai pra super bruxas Pá Boas chances Que o rei entra por baixo Pra que você vê Tem final modo Multi Cálculo Duas bestas aéreas Só que esse aqui Eu não iria pegar yet Esse aqui Eu iria pegar rogue mesmo Problema de se ele Ela ter que ir heroína Aqui nessa ponta Mas aqui eu posso fazer um Um ar de walk Mas sem raio Ataque com a doença Do DG infernal Só para testar O cheque do leite O cheque do leite? Que isso, velho? Não, esse aqui não dá pra ir Atacar com a doença Do DG infernal Deixa eu achar Um layout propício Esse aqui Fazer um ar de walk Pegando essa TI heroína Spam a bruxa aqui por baixo Quebra na Na área E quebra no mago O bruxa entra por aqui O rei entra pelo CV Com a barraca nessa lateral Acho que umas Tem que ser 4 super bruxas Tem que ter caçadora Pro rei também É, eu não entendi Não sei o que Do leite, mano Eu não entendi Esse cheque do leite, mano Mas Vai saber, né Cada coisa que acontece No Clash of Clans Bora Bora dessa ideia Tá demorando Não tem punição Aí, ó O player está Demorando aqui Cadê os admin? Quer ver que ele botou Um monte de doença Aqui Ah, não tem não Safe Ele não estava Preparado pro conhecimento Monstro de Clash of Clans Ó, obrigado aí Painkiller Tamo junto aí Painkiller Tá me dando Uma Uma rede Mostra Acho que eu vou ter Quebrar essa arquira Aqui só pra dar um grau Uma garantida, né Nunca se sabe O osso que a caçadora Se eu usar aqui Ela vai tirar o castelo O ideal é nem usar Essa loucura Ela vai usar aqui Pronto, tá safe Ó, ela já tá tirando o castelo Ó, meu Deus O arde Bateu uma loucura Nele aí Vocês viram? O que é isso Que tá acontecendo aqui Bateu uma loucura No arde ali, mano Bom, se não for feio Time, PT Vou colocar uma fúria Pra agilizar um pouco Que o bagulho Tá ficando louco Meu Deus Full caçadora Essa ideia Aí eu ouço, hein Aí tá querendo Dar aquela trollada Mostra Ainda bem que eu tô Preparado pra tudo Que possa acontecer É full time Isso aqui, eu acho Ah, é full time, mano Para Será que é full time, meu? Sim Vou congelar isso aqui, velho Vai, rainha Vai, alô Alô Ah, meu Deus Eu errei o pulo, eu acho Será que vai dar tempo? Vai, vai Vai, rainha Alô, alô, alô Ah, tem caveiro ali, mano Cai no bait Vai, rainha Pega o pulo Pega o pulo Pega o pulo Vai, rainha Pula, pulo, pulo Pega o pulo, rainha Isso, God Será que vai, mano? Será que vai, mano? Aí, rainha Pega Ah, não acredito, mano Pelo amor de Deus 98, velho Ah, ele deu PT, será? Ah, não acredito Será que ele deu PT? Ah, ele deu PT, mano Cagou Cagou, velho Meu Deus O cara fechou com o servo Ô, e o meu sobrou um monte de tropa e não fechou, né? O que que é o Clash of Clans? Pra vocês verem, né? Pô, não gostei desse aqui, hein? Leal de chatinho, hein? Talvez caia pra Zap Lallum Mas tem que fazer um Tem que dropar o poço Fazer uma doença aqui Tem que dropar o balãozão lá no meio Suicidar Heroína e rainha É, é isso Talvez Existe uma possibilidade muito monstra De acontecer Uma doença aqui Pensando ainda Não, eu tô pensando em pegar um disseminador Suicidar a Ague Dropar Mas é arriscado, né? Pode ser que dê uma estrela Mas Tá chato esse leal do Jonathan Não achei fácil, não Drag infernal, mano Dispersor de frente Eu não tô treinando o drag infernal Pra saber Eu pensei em fazer um Zap Lallum Aqui mesmo O rei pega o rei Entendeu? Sem as fortes ali Eu vou entrar pela águia Dropa o balãozão Lá no meio Eu mato a caçadora no raio Veneno no servo É isso Bora atacar aqui Descer aqui Deixa eu ver uma coisa só É isso Não, eu não fui ver ninguém Tem que esperar a heroína ficar Do lado esquerdo do canhão Ah não Tem que ser 6 na besta Ah meu Deus Por que é que não abriu A doença aqui Ah meu Deus Acho que a rainha vai rodar aqui Tem que congelar a rainha aqui A rainha rodou, mano Ah, deu merda já O que O que me não Não abriu roubado, mano Meu Deus Como é que pode, véi? Será que eu dropo o posto agora? Não, tem que dropar alguns balões aqui na águia Ah, deu uma merda amostra já O ataque nem começou E já deu merda A rainha tem que ter entrado E pegar a águia, mano Bom, talvez existe uma possibilidade remota de Ah, não vou pegar a águia Ah, vou com o blimp então Jogar lá no meio Olha só que doença, véi Sem as fortes extremas aqui Olha o cara atacou Caçadora mesmo A rainha não Não entrou, véi Aí é osso, véi Como é que pode, véi? O balãozão era Era na TI multi, mano Perdemos Será que ele vai dar menos percentual que eu? Não, a rainha O que me roubado Não abriu roubado, entendeu? Eu queria que a rainha tivesse entrado Pegue a rainha do cara Águia besta E talvez até o guardião É, perdemos aqui Não tem como ele dar menos que eu A rainha adoeceu ali Será que ele fez mais que eu? Vamos ver Ele fez 97 Beleza Ah, então liga aí Eu vou trocar de leot Porque ele tá muito doença Deixa eu ver o Beagle Oh, esse aí não é aquele que cai de drag elétrico, mano Esse aí não é aquele que cai de drag elétrico, véi? Ah, eu vou... Ah, eu vou... Sei lá, véi Eu vou meter o louco nessa porra Sei lá, mano O que tiver que ser, será, mano Confia, véi Não, não É isso, véi É isso, véi Eu soltar aqui, ó As 12 Ah, eu vou fazer isso aí, mano Não, não Aqui, Breezer Lallum Não tem Breezer Lallum aqui O que é isso, véi? Esse ataque não existe pra mim É isso aqui, mano Tronco? Não, tronco não Não, eu vou soltar um monte de drag elétrico aqui, mano O que tiver que ser, será, mano É assim, é... A vida é isso, mano Não, não, não Eu vou spamar tudo aqui, ó Aqui, ó Blimp no CV É bait? Será que é bait? Ah, então cai... Cai no bait já Já... Entendeu? Cai no bait já, mano Ô, ô, ô O Chico tinha clicado pra atacar, mano Sem heróis Meu Deus Tô em choque aqui, mano Vou de balãozão pela lateral Acho que não, né? Muito arriscado, né? Prefiro spamar igual o louco Soltar o blimp atrasado E torcer Eu não sei quem que fechou de drag elétrico Esse lealti, hein Ah, mano Fui Fui Já era Eu não sei quem que fechou de drag elétrico Ah meu Deus, tá dando merda Será que era pra acontecer isso? Não sei se era pra acontecer isso Mas o que tá acontecendo é isso Meu Deus, ah deu merda Calma, calma, calma Tem chance, tem chance Ah meu Deus Vai rainha, ó Ah meu Deus, ah perdemos Calma, calma Calma, calma, calma Calma, nada está perdido Nada está perdido, calma Calma, calma, calma Aê, ganhamos, aê Confia pô, estou falando Os caras não confiam Ganhamos, ganhamos Aê, mitei Ufa Não, que chorado mano Eu fiz o que estava ao meu alcance Eu fiz o possível Não, ganhamos, ganhamos Ufa Vocês não confiam no base building Entendeu? Pô, esse leote que eu copiei É de clãs profissionais Ah, eu contra o JM Ah, contra o JM tem que ser o leote monstro Deixa eu ver aqui Tem que ser esse aqui Pô, eu já vi esse leote aqui, mano Esse não é o leote que o Klaus Atacou no mundial Parecido, né? Eu acho que é assim O leote que o Klaus atacou no mundial Ele usou o tronco aqui na lateral Vou pegar até essa TI É assim Eu acho que esse aqui Cai pra drag e bate Esse leote Heroína nessa lateral Pega essa TI aqui Esse leite cai pra drag e bate aqui Solta a rainha aqui Olímpa a frente da inferno Super servo pega a TI Spama por aqui Heroína pega aqui Até a águia Spama aqui Blimp no CV Esperamos que ele chegue, né? E o bate fecha o resto do leote Esse aqui tá boa Essa aqui tá boa Esse aqui tá É... Tá pedindo Ah, peraí que eu... Ah, meu Deus Tem que esperar os heróis agora Deixa eu analisar aqui, ó Eu vou soltar a rainha aqui, ó Pra limpar a frente da inferno Entendeu? Pra limpar a frente da inferno Vai abrir a inferno pra jogar o super servo Joga o super servo e finaliza a inferno E spama o drag aqui nessa posição Ele gosta pro dispersor O rei heroína pega até a águia Rei heroína entra aqui Pega até a águia Porque não tem dano lateral aqui de cima Entenderam? Re vender esse seno aqui Aí pega tudo isso aqui, ó Aí spama o drag aqui Drag vem pro meio Blimp no CV Como não tem a área no CV Eu acho que eu pego o CV só com gelo O que vocês acham? Pega só com gelo? Porque não tem dano praticamente no drag do CV Eu acho que eu pego só com gelo Eu ia com 6 fúria 6 fúria 6 fúria 6 fúria, véi É isso, véi 6 fúria Não, eu tô zoando Uma fúria 6 bate 5 gelo Eu tô esperando os heróis aqui É, eu acho que o Blimp Chega até o CV, né Se for uma estrela Ninguém vai ficar triste Ó, hora da verdade, hein Bora Bora Bora, 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 bora Bora, bora! Vamos lá. Ah, meu Deus. O Tornado tá no CV, véi. Que roubado, véi. Talvez ainda vá. Ainda tem a bruxa no castelo, véi. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Pega esse mago aí, véi. Ganhamos? Mas eu vou dar a PT em dois minutos. Tô falando, véi. Ouço, véi. É muito conhecimento. Foi um minuto e quarenta, mano. Um minuto e cinquenta, véi. Apelei, apelei. Aê. É que eu, eu, eu funciono melhor sob, sob pressão, é isso? Tô pensando aqui no Pedro. Vamos pensar um pouco no Pedro aqui. Essa aqui dá pra usar uma tática muito conhecida no, no, no cenário. Eu utilizo direto essa, essa tática. O pior é que eu bato olho nas vilas e, não sei, véi. Essa, essa aqui, essa aqui, o que eu faria, né? O que eu faria nessa aqui? É, porém eu acho que dá pra pegar esse disseminador e suicidar pra cima, né? Mas, drag bate pelo CV, mas não tem um bom posicionamento pro bate pra finalizar. Pior que drag bate pelo CV tá boa também, porque, ah, meu Deus, mano. Porque o casal aqui, a seis, vem pra direita e entra na águia aqui, ó. Deixa o oco e a heroína pega aqui. Pior que tá boa pra drag bate pelo CV. O casal vem aqui, dá seis pra direita aqui, ó. Vai entrar na águia, tira o castelo, aí o lava sai no meio, o drag vai tudo pra direita e morre tudo. Entendeu? O problema desse layout é a finalização. Não é nem a entrada. A entrada tá boa, porque a heroína direciona certinho essa lateral. Eu poderia fazer drag e raio, né? Drag e raio. É porque esse layout eu não gosto da finalização. Porque se eu expamar por aqui, o problema maior é que eu não consigo finalizar com o bate. Tenho a multis separada do disseminador com dois magos nessa teia. É difícil finalizar com o bate. Porém, drag e raio dá bom, acho. Porque eu consigo pegar o disseminador, o guardião, a defesa aérea, o terremoto do disseminador já bate na TI. Heroína com raio e terremoto, a funil, a sua lateral, spam pelo CV e põe o casal a seis pra direita. Entenderam? Entrando aqui pela lateral da águia. Aí eu acho que tem mais chance. Acho que drag e raio tá melhor, por causa do direcionamento. Bora. Bora. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Ah, meu Deus, eu esqueci um pequeno detalhe. Terremoto não bate na L lá em cima. É um pequeno detalhe que vai acabar com o ataque todo, mas tá safe. Só se eu tentar pegar a TI só com o poder da heroína... Não, não dá não. Ah, não, ela pega, ela pega, tá safe. Meu Deus, é muito cálculo. Tá de boa, tá de boa, confia. Ó, é bruxa, é bruxa, tá safe. Isso é bom porque vai ajudar os heróis aqui nessa lateral. Vai, rainha. Mita aí, véi. Ó, tem que ser dois minutos, né? Meu Deus, caveira aérea. Ó isso, véi. Ó a doença que ele colocou aqui, hein. Sorte que... Muito conhecimento aqui de Clash of Clans. É PT, eu acho. Só não sei se vai dar o tempo dele, véi. PT é PT. É PT, véi. Eu só não sei se eu bato o tempo dele. Acho que eu vou bater o tempo dele, sim. Vou usar o poder da rainha logo aqui. Ele deu dois minutos e... Vou usar o poder da rainha logo aqui pra agilizar esse negócio. É PT, é PT. Deu bom. Era o melhor drag e raio mesmo. Eu esqueci, mano, que o terremoto não batia até a área de cima. Eu devia ter jogado 3 e 3. É, ganhamos. Ah, é o Vini? Bora. Ah, tem que analisar. Ah, meu Deus. É, mas não é LOL, véi. É Clash. Tem que o Vini... Ah, meu Deus. Tá, e agora, mano? Ah, esse aqui... Ah, eu já dei PT nesse layout. Não, não. Eu acho que eu joguei o Bleep lá na águia e fiz uma doença avançada monstro. Esse aqui tem que suicidar a rainha heroína e dropar o posto. Entenderam? Esse aqui é isso, véi. Oposto não. Não precisa ser tão radical, né? Pô, que layout chato, véi. Meu Deus. Eu não gosto desse tipo de layout, mano. Tipo de layout mais doença que existe no Clash of Clans. Bom, eu vou tentar pegar TI no raio. Entenderam? TI com raio aqui. Botar o casal subindo. Tentar usar o quê? Me roubado aqui. Entrar. Eu quero pegar a rainha no Inyag. Pegar a TI no raio. Eu vou abrir o disseminador. Soltar o balãozão direto no disseminador e vou dropar pra você ver. Entendeu? Veneno no servo. Raio na caçadora. O balãozão vem pro disseminador. E heroína pega a rainha lá em cima. Safe. A minha ideia é limpar tudo a lateral direita. É isso que eu vou fazer. Não, eu sei. Não, eu sei, eu sei. Tô, tô, tô safe. 4x6, né? Se tiver 4x6 deu merda. Mas é, nós estamos... Pra isso. Bora ver. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, meu Deus. Onde Kamey tá quebrando? Vê, né? Que viagem? Seu nosso forte isso aqui. Eu queria que a heroína pegasse até a... Olha só que a rainha é louca, velho. Ah, tem... Tem Tesla mesmo. Ó, a rainha pegou uma. Top. Ó, dei um dano lá até em central. Ó, peguei a outra aérea. Top. O ideal é esperar o rei morrer, mano. Que se o rei ficar vivo, a caçadora vai pra cima dele, vai dar uma doença. Vai aí. Mata o rei aí. Vai aí. Ó, foca no rei. Aí, boa. Soltar o lava passando para as armas boas pretas. É, tem caçadora mesmo. Tá no guardião. Safe. Ah, vai pra ter em central, né, balãozão. God. É PT. É PT. Acho que é PT, velho. Minha zinha venena, era o castelo. Era lava e caçadora. Que nada, Leal. Eu te mostro, velho. Ah, eu contra o Pain Killer. Bora ver aí, Pain Killer. Vou colocar o Leal. Mais um monstro que existe aqui. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que ninguém fechou ainda. Obrigado aí, Vini. Tamo junto. Ah, Pain Killer. Tem que... Eu vou ser bem sincero, velho. Tu tá pedindo o troco, velho. Olha isso, velho. As TI tudo em linha. Ah, mano. Tá pedindo, velho. Não, tá pedindo, velho. Olha ali. Hã? Pediu, velho. Olha isso. As TI tudo em linha ali, ó. Joga o troco aqui, ó. Vai batendo em todas as TI. Não, pediu, velho. Pediu. Ainda o terremoto dá dano nas quatro bestas e você vê. Não, pediu, velho. Pediu, velho. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Aqui, ó. Pega aqui, ó. É isso, velho. A ideia é o troco pegar a TI antes mesmo do... É quatro aqui, ó. Dá dano, você vê, nas quatro bestas. E mais quatro aqui, ó. Dá dano nas duas TI no meio todo aqui. Boa sorte, Pain Killer. Um QM? Eu podia usar um QM pra quebrar esse primeiro muro, né, velho? Às vezes demora pro tronco abrir, né? Me estranha esse papo, velho. Bora lá. É quatro aqui, quatro. Ah, já, já foi, já foi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu... Ó! Foi certinho, velho. Eu não abri tudo aqui. Tudo que podia ser aberto. É isso aqui, né? Não sei, velho. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas tá indo, velho. Soltando o bone aqui. Vai, velho. Ah, meu Deus. O rei tá rodando. Ah, esqueci da rainha. Safe. Sim, mano. Tem muita tropa rodando, eu acho. Ah, meu Deus. Mas o arde rodou, mano. É, isso é normal acontecer? Só tá indo rápido aqui pra pegar essa... Esse disseminador. Ah, meu Deus. Cadê o castelo, velho? Ah, meu Deus. Eu refei o castelo já. God. Essa tática mostra eu não conheci, hein. É PT já, mano. Olha isso, velho. Deixou louco. Meu Deus. Eu peguei o castelo antes do castelo chegar. Vocês viram? Pô, eu não conheci isso. Essa... Essa tática, hein. Meu Deus. Tava sem CC? Não. O tronco pegou o castelo antes do castelo sair, mano. Eu joguei o terremoto no castelo. Ou não? Não sei. Tava sem castelo? Ah, tá. Ah, não sabia, mano. Meu Deus. Então, pessoal. Foi isso daí, tá? Pessoal, só lembrando, tá? Não esquece de deixar o meu código, Marinal. Se você for fazer alguma compra dentro do jogo, tá? Vai lá em configurações, código de criador. Coloca lá Marinal. Coisa que me ajuda bastante. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like nos vídeos, tá? E é isso daí, tá? Espero que você tenha gostado. E abraço aí, galera.